Cuida, um dos maiores de segurança aí, ó, este cara é fenomenal, bota quente, bota quente, manda um alô para os teus fãs aí É uma coisa, que Deus abençoe a todos, que Deus faz no coração de todos, e a inveja não é de Deus não, quem tem inveja dos outros, que se ajude para Deus, que se pega mais em Deus É porque tu é o cara no momento que está pobre, com segurança, e trabalha para o bem, e é todo equipado, os caras tem olho grande, porque tem que trabalhar de jeito aqui, ó, é equipado de jeito aqui, ó, é todo equipado Só dá a nossa amiga Arizão, é show papai, bota quente ali, e hoje tem um forrozinho ali de novo, viu, tem, aí é, este é o cara, rapaz Arizão, ó, tintura, marcando presença mais uma vez aqui, ó, sucesso, cheio de fama, aí é querido, na Itapoca, praça é certão Bota quente Arizão, tu é o cara, tamo junto misturado, é show papai